Hoje continuaremos a estudar o segundo reinado. Veremos a parte econômica, veremos a economia do segundo reinado. Nós abordaremos alguns temas, como o café, a produção cafeíra, a questão da mão de obra, escrava e imigrante, e a tarifa alvis branco. Temas que de certa forma se relacionam, fazem parte da história econômica do segundo reinado. Começaremos então com o café, aquele que foi o principal produto de exportação do segundo reinado. O café era plantado sob o regime de plantation. Então nós temos o trabalho escravo, a monocultura e grandes propriedades, os latifúndios. Então nós tínhamos as plantations de café que se expandem a partir de 1830. Primeiro no Vale do Paraíba. Então nós temos ali, depois, no Oeste Paulista. Então nós temos os cafeicultores fluminenses do estado do Rio de Janeiro, que vão apoiar a monarquia. E depois teremos os cafeicultores paulistas, que se desenvolvem também e que vão prosperar. E esses cafeicultores paulistas são cafeicultores com pensamento diferente. Eles vão investir o seu dinheiro em outras atividades, eles serão mais empreendedores. Eles então iniciarão o processo de expansão econômica de São Paulo, que vai levar essa província a ser hoje o estado mais rico da federação. Então os cafeicultores paulistas, eles, a partir de meados da década de... Meados do século XIX, eles vão construir ferrovias. Os ingleses construíram uma linha ferroviária ligando Jundia e a Santos, porque um dos grandes desafios dos paulistas era levar o café do interior para o Porto de Santos, ali tendo que passar pela Serra do Mar. Então os ingleses construíram uma ferrovia até Jundia e I. Porém os cafeicultores paulistas necessitavam de mais linhas ferroviárias, que ligassem as outras cidades também produtoras de café do interior de São Paulo. Então a partir de 1870 eles vão construir ferrovias, ligando as várias cidades do interior de São Paulo para o escoamento da produção cafeira. Os cafeicultores paulistas também vão investir na importação de máquinas para descascar o café, despoupar o café, tirar a polpa, e ensacar também o produto. Vão investir em bancos, enfim, vão dar outros destinos ao seu dinheiro, diferente dos cafeicultores fluminenses, que não têm esse pensamento. Então os cafeicultores do oeste paulista, com esse espírito empreendedor, eles se ressentiam do governo monárquico no Rio de Janeiro, que era um poder centralizador e que arrecadava os impostos, mas não investia na província de São Paulo. Pouco investia em São Paulo. Então os cafeicultores paulistas vão ver a monarquia como um sistema de governo atrasado, que atrapalhava, de certa forma, a prosperidade da província de São Paulo. E aí então começaram a surgir os pensamentos republicanos, porque os cafeicultores paulistas passaram a defender o regime federalista. E o regime federalista seria mais viável em uma república. Por isso então começa a se desenvolver a defesa do pensamento republicano em São Paulo. E aí teremos então, em 1873, a fundação do Partido Republicano Paulista, na convenção de Itu. Itu é uma cidade do interior de São Paulo. Então em São Paulo nós temos o primeiro movimento republicano moderno no Brasil. o primeiro movimento, então, em defesa da república. Aí então depois nós teremos o desenvolvimento desse pensamento, mas para o final do segundo reinado. Os paulistas também trouxeram imigrantes. Já em 1847, o político e cafeicultor paulista Campos Vergueiro trouxe os primeiros imigrantes europeus, suíços e alemães, para trabalhar então no interior. em contrato de parceria. O contrato de parceria funcionava assim. Os lucros do café seriam 50% para o cafeicultor e 50% para os imigrantes. E os imigrantes tinham um empréstimo para pagar as primeiras despesas aqui, quando chegassem. Aí então nós temos que esse sistema não surtiu muitos resultados positivos, porque até o imigrante receber o primeiro pagamento pelos lucros do café, passava muito tempo e as dívidas aumentavam. Quando ele chegava a receber, tinha tantas dívidas que não conseguia saudá-las. Então o sistema de parceria não surtiu o efeito desejado. Até que os cafeicultores solicitaram intervenção do governo provincial. E o governo de São Paulo então resolveu assumir os custos da imigração. E aí então nós temos o chamado colonato, quando aí vieram os imigrantes italianos em sua maioria. E aí a partir daí o sistema começou a dar certo, quando o governo passava então a assumir os custos da imigração. E para que os colonos se mantivessem aqui até o primeiro pagamento dos lucros do café. Falando então da mão de obra, os paulistas foram os primeiros a investir em mão de obra, antes mesmo da abolição ou da proibição do tráfico de escravos. Então vamos falar um pouco sobre isso agora. sobre a abolição do tráfico de escravos. Vamos remontar lá ao primeiro reinado, em 1826, quando a Inglaterra, para reconhecer a independência do Brasil, solicitou a assinatura de um tratado que proibia o tráfico de escravos. Então Dom Pedro assinou esse tratado em 1826 e foi criticado pelo parlamento porque não consultou os deputados. Isso era uma questão de soberania, uma questão nacional. E Dom Pedro foi censurado por isso. Por que a Inglaterra combatiu o tráfico? Porque a Inglaterra, nesta época, já no século XIX, depois vai despontar o imperialismo britânico, em que a Inglaterra vai colonizar boa parte da África. Então, nesta época, os ingleses estavam de olho na África, nas riquezas naturais da África. Os ingleses viam a África como um local onde explorar matérias-primas para usarem suas indústrias. E o esquema que havia se montado de tráfico de escravos na África, entre reis africanos, traficantes portugueses, espanhóis, enfim, esse esquema podia atrapalhar a entrada inglesa no continente. Por isso, então, os ingleses combatiam o tráfico. Eles não combatiam a escravidão, combatiam o tráfico. Pois esse esquema que já havia se formado, poderia, então, dificultar o acesso do inglês ao interior da África. Então, os ingleses vão realizar extensa campanha de combate, vão condenar o tráfico e exigir que o Brasil assine essa lei. Em 1831, o parlamento promulgou uma lei, o parlamento brasileiro promulgou uma lei proibindo o tráfico. Essa lei, no entanto, não foi cumprida. E, em 1800, mas porém, com a promulgação da lei, em 1831, agora já não era mais comércio de escravos. Agora podemos falar de tráfico mesmo. Era uma atividade já ilegal após a promulgação da lei que proibia essa atividade. Em 1844, o acordo com a Inglaterra expirou. E o parlamento brasileiro não quis renovar essa lei, apesar das insistências inglesas. E aí, então, o que os ingleses fizeram como retaliação é elaborar uma lei chamada, que ficou conhecida como Bill Aberdeen. Foi o nome de um dos parlamentares, Bill Aberdeen. Essa lei, então, declarava que o tráfico de escravos era pirataria, portanto, condenado. E que dava, então, permissão para os ingleses interceptarem navios em águas internacionais, navios brasileiros, que transportassem escravizados. E, inclusive, aprisionar navios brasileiros em portos brasileiros. E foi o que os ingleses fizeram. Certas vezes intervieram e aprisionaram navios. Isso foi um desrespeito à soberania. Houve muita reclamação. Mas o que os brasileiros podiam fazer? Diante da Marinha Britânica, que era a mais poderosa do mundo na época, controlava os oceanos, não havia muito o que fazer. E, então, Bill Aberdeen permitia essa intervenção inglesa. E até que, em 1850, o ministro da Justiça, o então ministro da Justiça, o conservador Eusébio de Queiroz, propôs um projeto de lei, que foi votado e aprovado na Câmara, proibindo o tráfico de escravos. E aí ficou conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, então, foi promulgada para dar a aparência de uma soberania no Brasil. Ora, vamos proibir o tráfico, já que é uma tendência, já que os ingleses estão vindo aqui e estão interceptando navios, enfim, brasileiros. Vamos já proibí-lo de uma vez, para que não haja mais desentendimentos. E porque agora sim, as autoridades brasileiras, após a promulgação da Lei de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, as autoridades vão fazer um controle mais efetivo, e uma proibição mais efetiva dessa atividade. Então, aí sim, aí passou-se realmente a fiscalizar, proibir, passou a haver uma intervenção maior das autoridades brasileiras. E o último desembarque de que se teve notícia foi em 1854. Aí, a partir daí, então, foi praticamente extinto o tráfico de escravizados. Aí, então, teve início o tráfico interprovincial, que era o tráfico ou a transferência de escravos de províncias onde houvesse menor atividade agrícola para províncias de maior atividade, como a atividade cafeira do Sudeste, por exemplo. Aí, então, tivemos o tráfico interprovincial. Certo? Vejamos, então, essa foi uma das primeiras leis relativas à escravidão, que nós veremos, que será cumprida. Então, tivemos a Lei de 1831, que não foi cumprida. E, a partir daí, então, teremos em 1850, depois teremos as outras leis que veremos, as chamadas leis protelatórias, que foram acabando, ou, vamos dizer assim, adiando a abolição definitiva da escravidão. Veremos isso em outra aula. Em relação à economia também, nós temos uma nova política de impostos sobre a importação. Houve, então, uma tendência, né, em não se realizar mais tratados bilaterais com a Inglaterra, pois os deputados viam esses tratados como apenas um motivo para privilegiar os países mais poderosos, como a Inglaterra. Então, houve uma tendência no parlamento que algum historiador chamou de doutrina anti-tratados. Essa doutrina anti-tratados não previa mais a assinatura de acordos com potências. Mas aqui com países da América do Sul mesmo, né, E essa nova política, então, dava certo caráter protecionista para o Brasil. Então, temos aí a tarifa Alves Branco, né, que proibia, ou, aliás, proibia não, ela aumentava, né, as taxas sobre os produtos importados, produtos manufaturados, produtos primários, né, se o produto fosse produzido no Brasil, como açúcar, aguardente, fumo, essas taxas eram maiores ainda, né. Então, em certo tempo, né, em certo período, essa tarifa Alves Branco, então, auxiliou, né, ou incentivou a economia brasileira, né, alguns dizem que tinha caráter protecionista e, vamos dizer assim, incentivou a industrialização, né, mas o objetivo mesmo da tarifa Alves Branco era aumentar a receita do governo, né, dar mais recursos para o governo monárquico. E aí, então, nós temos a tarifa Alves Branco e a lei Eusébio de Queiroz, né, como medidas que favoreceram o surto industrial no Brasil. Então, de que modo, né, a tarifa Alves Branco, então, ao dificultar a entrada de produtos, tornava-os mais caros, e incentivou a criação de algumas indústrias no Brasil. E a lei Eusébio de Queiroz, ao proibir o tráfico, né, fazer com que o capital investido passe a ser investido no Brasil, então, então, nessas duas medidas teriam, né, segundo alguns historiadores, incentivado o surto industrial no Brasil, em que se destaca, né, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá é um empresário que construiu estaleiros, ferrovias, iluminação pública no Rio de Janeiro, tinha bancos, enfim, né, mas então se fala em surto industrial, porque durou pouco, né, a industrialização do Brasil no século XIX não pôde se manter, por causa da concorrência inglesa, e também pela quantidade de capitais que não era tanto assim para ser investida, né, o consumo do Brasil não era tão grande a ponto de exigir, né, uma produção maior também de bens, de manufaturados, de modo que esse surto não durou muito tempo. Então nós temos aí os principais aspectos do Brasil durante o Segundo Reinado, a economia do Segundo Reinado.